Olá, quinto ano, tudo bem? Professora Cléia aqui com vocês de novo, espero que vocês estejam cuidando da saúde e eu estou muito feliz por estar mais uma vez aqui, certo? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E relembrando aqui algo que nós estudamos, nós estamos estudando o sistema nervoso nervoso e endócrino, certo? Então, primeiro vamos relembrar um pouco o que nós já estudamos. Lembrando que nós estudamos a estrutura do sistema nervoso, como é formado e como ele é dividido. Então, a estrutura do sistema nervoso é formado pelo encéfalo, pela medula espinal e também pelos nervos, não é? E para facilitar os estudos desse assunto, foi dividido em duas partes. Na parte central, que é composta pela coluna espinal e também pelo encéfalo. E a parte periférica, que é composta somente pelos nervos, ok? E nós vimos também um pouco sobre o encéfalo, não é? Nós vimos que o encéfalo é composto, faz parte do encéfalo aí, o cérebro, o cerebelo e também o tronco, o tronco encéfalo, certo? Hoje, nós vamos ver um pouco sobre o funcionamento do sistema nervoso, que está na página 205 do livro de vocês. Vamos observar a imagem. Bem, nesta imagem, nós iremos ver que tem uma pessoa, um pintor, tem um quadro, tem também um vaso. Nós podemos ver que o vaso tem cores e formas, não é? Logo, acima tem o desenho de um olho, tem também o desenho do encéfalo e logo abaixo tem o desenho de uma mão, né? Que é a mão do pintor com o pincel, sinalizando aí o movimento que ele irá fazer, certo? Como já vimos, neste capítulo, as atividades que realizamos no dia a dia envolvem a coordenação e a integração de informações pelo sistema nervoso. Os estímulos do ambiente são transformados em respostas. Bem, vamos agora para o quadro, que nós iremos explicar melhor sobre os estímulos que nós recebemos do ambiente. Vamos lá, então? Bem, nós temos aqui as mesmas imagens que tem aí, não tem do pintor, mas nós temos aqui o olho, o sentido da visão, Então, temos aqui o encéfalo e também já aqui a resposta de tudo isto, certo? Bem, os estímulos visuais são percebidos por meio do sentido da visão. No olho, a luz estimula as células da retina, gerando impulsos nervosos que são transmitidos pelo nervo óptico até o encéfalo. Primeiro, o que acontece? Nós captamos o órgão da visão, no caso, os nossos olhos, eles captam os estímulos do ambiente, é encaminhado para o encéfalo e, em seguida, há aí a resposta, né? As respostas, no caso, são os movimentos, ok? Vamos para o segundo tópico agora. No encéfalo, essas informações, essas informações visuais, o formato e as cores, por exemplo, sob a forma de impulso, impulso nervoso, são ampliados, ou seja, são analisados e interpretados, gerando respostas específicas. Foi o que nós falamos agora ainda há pouco. O olho capta as mensagens, aí os estímulos do ambiente, é encaminhado para o encéfalo e depois chega aqui as respostas, né? Essas respostas são específicas de cada movimento. Essas respostas são transmitidas ao longo dos nervos e da medula espinal, para as diferentes partes do corpo, como a mão que executa os movimentos com o pincel. Então, quem faz aí, quem transmite ao longo dos nervos, da medula espinal, essas respostas são transmitidas ao longo dos nervos, por quem? Da medula espinal para as diferentes partes do corpo, certo? Então, é todo um processo, né? Vejam que o nervo, são os nervos que transmitem aí para a medula espinal e para todo o nosso corpo, certo? Bem, vamos agora para a página 206. Na página 206, nós iremos conversar um pouco sobre os impulsos nervosos. Bem, quando um determinado estímulo chega ao neurônio, ocorre uma série de alterações nessas células. Essas alterações gerando aí pequenas correntes elétricas, os impulsos nervosos, que são transmitidos de um neurônio ao outro. Aí, em cima, tem o desenho, não é? De, da representação, da transmissão de impulsos nervosos entre os neurônios. Logo abaixo, tem aí o reflexo. Então, nós vamos estudar um pouquinho agora sobre o reflexo. E prestem bem atenção sobre o encéfalo, que tem alguns estímulos que ele não recebe, mas que nós sentimos. Nós percebemos mesmo antes de chegar ao encéfalo. Em algumas situações somente, em algumas situações, nosso corpo reage com tanta rapidez, mas com tanta rapidez, a um estímulo, que a resposta é gerada antes mesmo de tomarmos consciência da situação. Essa resposta, chamada reflexo, é involuntária e não é analisada no encéfalo. É o que acontece na situação abaixo que nós vamos analisar agora. Observe que tem uma cena em que ela, é uma menina, não é? Está tocando em uma esfirra. Vamos observar quando ela toca a esfirra. Bem, quando a menina, quando a menina pegou a esfirra quente, as estruturas de sua pele receberam estímulos, certo? Que foram transformados em impulsos nervosos e enviados para onde? Para a medula espinal. Vamos para o segundo caso. Em resposta, olha o que houve. Em resposta, a medula espinal gerou um novo impulso nervoso que foi transmitido aos músculos do braço, afastando a mão da menina da esfirra quente. Ou seja, não deu tempo, foi tão rápido que não deu tempo ir para o encéfalo, não é? Vamos para a terceira cena. Após este reflexo, a medula espinal transmitiu estímulos ao encéfalo da menina. Somente, então, ele sentiu dor. Somente, então, aí que ela sentiu dor. Depois que aconteceu, não é? Só depois que foi para o encéfalo e que ela sentiu dor, certo? Nesta situação, o reflexo fez a menina afastar a mão rapidamente da esfirra quente, antes que ela sofresse queimaduras graves. Assim, podemos concluir que o reflexo ajuda a proteger o organismo, certo? Bem, eu falei para vocês, logo no início, para vocês escreverem uma palavra no caderno de vocês e que esta palavra era a palavra escola. Espero que vocês tenham escrito, certo? Agora, nós vamos ver um processo de como se deu para o que aconteceu a vocês no momento em que vocês escreveram esta palavra no caderno. Para usar a visão, o encéfalo, os músculos, os ossos, as articulações, entre outras estruturas do corpo, são usadas ou foram usadas, certo? Quando decidimos escrever algo, por exemplo, observamos o local, não é? Eu pedi para vocês escreverem no caderno. Mas antes de vocês escreverem no caderno, vocês olharam a palavra, vocês observaram a palavra que eu pedi. Vocês olharam, vocês observaram e vocês decodificaram a palavra. Só a partir daí que vocês foram escrever no caderno. Vocês utilizaram o quê? O órgão dos sentidos, não é? A visão, vocês utilizaram aí o tato, não foi? Pois é, então todas as estruturas do nosso corpo foram usadas. Os ossos, por exemplo, os músculos, não é? Bem, foi observado o local onde executaremos a ação e analisamos a distância entre o lápis e o caderno. Também analisamos a força a ser aplicada no lápis ao escrever. E o tamanho também, vocês observaram, o tamanho das letras que serão ou que foram desenhadas aí no caderno. Todas essas informações são analisadas na parte central do sistema nervoso, onde tomamos consciência da ação que está sendo executada. Certo? Então vamos ver de que forma se deu esta execução. Vamos lá então. Nós temos aqui estímulo do ambiente, que gera, que é gerado, que depois é transmitido para os nervos, depois para a medula espinal e no final que nós vamos ter aí as respostas específicas, certo? No estímulo do ambiente, vamos ver como é que acontece esse processo. Um receptor recebe um estímulo que pode ser luz, pode ser luz, pode ser calor, pressão, energia mecânica e energia química também e inicia aí o impulso elétrico, certo? Então é aqui, neste primeiro momento, no estímulo do ambiente, que se dá todo esse processo. Vamos agora para a segunda parte. O que acontece agora quando chega nos nervos? Bem, esse impulso elétrico é transmitido ao longo de um nervo, certo? Esse impulso é transmitido ao longo de um nervo. Vamos agora para a próxima parte, que é a medula espinal ou o nosso encéfalo. Quando esse impulso chega à medula espinal ou ao encéfalo, o que acontece? Ocorre aí a integração, identificando a sensação e determinando uma resposta, que são as respostas específicas dependendo do tipo de estímulo que foi recebido lá no início. Dependendo do tipo de estímulo que foi recebido lá no ambiente, para chegar nas respostas, certo? Que são respostas específicas. No caso aqui, que eu pedi para vocês escreverem a palavra escola, vocês utilizaram aí, como nós já falamos, a estrutura do corpo, não é? Quando no livro de vocês, na página 205, mostra o pintor desenhando o quadro com suas formas e cores, ele usou também o sentido, a visão, não é? Ele usou também aí o tato, ele utilizou o pincel para desenhar, para fazer o desenho. Então, foi a partir do estímulo do ambiente que ele recebeu e chegou, passou pelo encéfalo e foi até nas respostas, ou seja, no movimento, certo? Então, vamos aqui relembrar rapidinho o que nós estudamos hoje. Nós vimos ainda um pouco sobre a estrutura, nós relembramos um pouco da estrutura do sistema nervoso, nós falamos um pouco também sobre o encéfalo, como divide o encéfalo, vimos sobre o funcionamento do sistema nervoso, não é? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Façam as atividades e até a próxima aula. Tchau, tchau, abraços!